Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem dando um clique neste link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar se dando para a prova de exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de computador. Para que gastar dinheiro em curso, sendo que você pode estar se dando grátis aqui no YouTube? Queria agradecer muito ao pessoal que está assistindo o vídeo, recomendando para os amigos, comentando, mandando e-mail. Muito obrigado mesmo. Graças a vocês eu consegui aqui um patrocínio do Google. Patrocínio do Google, a parceria que a gente fez no canal. Agora os vídeos estão sendo monetizados e claro que eu sei que não vou ficar rico, milionário com um negócio desse, mas pelo menos uma ajudinha aí, é sempre bem-vinda. Ajuda a gente a ficar mais motivado para estar fazendo os vídeos. Queria agradecer muito mesmo, de coração mesmo, quem está comentando, quem está recomendando, assistindo os vídeos. Agora fica mais prazeroso ajudar com esses vídeos aí no YouTube. Também queria agradecer a Raíssa, meu amorzão, minha namorada. Muito obrigado pela força aí, Raíssa. Beijão pra você. Bom, o que interessa é que está resolvendo mais uma questão de exame de insuficiência. Está se dando bem na prova do ano que vem, de 2014. Essa prova a gente vai estar fazendo junto, hein, galera. Prova 2, a questão a gente vai estar resolvendo na prova 2, que é no ano de 2013, desse ano. Questão 5, o assunto é contabilidade geral e média ponderada móvel. Prova de bacharel, vamos estar resolvendo juntos. 5, uma sociedade empresária adota como método de avaliação de seu estoque o custo médio ponderado móvel. Então o assunto é custo médio ponderado móvel. Em 31 de 12 de 2012, seu estoque de mercadorias para venda estava assim constituído. Aí temos o estoque inicial, a quantidade, o valor unitário, seus respectivos valores estão aqui do lado, né, nessa tabelinha. No decorrer do mês de janeiro de 2013, ocorreram as seguintes operações com mercadorias. Então tivemos a aquisição de mercadoria para revenda, né, aí fala aqui a quantidade, o preço unitário, o frete, o valor de seguro, enfim. Os dados estão nas tabelas também. Tivemos vendas de mercadoria, tivemos outra aquisição em 22 de 2013. Tem aqui as operações, né, várias operações. Questão bem grande, que a princípio assusta a gente, né, porque parece muito grande, né. Mas é uma questão bem simples, você vai ver como é fácil resolver ela. Com base nas informações acima, eles considerando a incidência de tributos, o custo médio unitário, utilizado para baixo do estoque em 12 de 2013, foi D, né. Então, temos quatro alternativas, a letra A e a letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta. Um detalhe aqui interessante, que ele pergunta até 12 de 2013, né. E aqui a gente tem operações até de 22 de 2013, que é depois, né. Ou seja, essa informação, a última, a gente não vai nem utilizar, né, essa de 22 de 2013. A gente vai utilizar só até aqui, né, só até aqui 12 de 2013. Então, aqui é só para, né, confundir a gente, essa informação a mais. Para resolver ela mais fácil, vamos estar fazendo aqui no Excel, um passo a passo, né. Eu coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado, do lado direito fiz uma tabelinha aqui, né, que a gente vai estar preenchendo com essas informações do lado, para poder estar encontrando a resposta aí, né. Se você não está enxergando direito, peço que vocês aumentem a resolução do vídeo aí, coloca em 480p, ou em 360p, ou em HD, para poder estar enxergando com nitidez o que está sendo feito na tabela, né. E depois está podendo estudar aí na sua casa. A primeira operação aqui, na verdade, é estar registrando esse estoque inicial, né. Ele fala que em 31 de 12 de 2012, seu estoque de mercadorias para vendas estava assim constituído. O estoque inicial era de 20 mil, então você vai colocar um total de 20 mil. Que é um saldo inicial que já tínhamos, né, antes de fazer compras e vendas. O custo unitário, ele fala que é 200, né. Perdão, o custo unitário é 100, ele fala que é 100. E a quantidade é 200. Então apenas preenchemos com essa informação da tabela aqui do lado esquerdo, né. Quantidade 200, custo unitário 100, e o valor total do estoque inicial era 20 mil reais. Beleza, está preenchido. Aí, aqui em 3 de 2013, tivemos aquisição de mercadoria para revenda, né. Conforme a tabela abaixo. Compramos, né, tivemos entradas de 120 unidades ao custo unitário de 106,67, né. E o total seria assim, a princípio você pensa que é só multiplicar 120 por 106,67, né. Mas não, tem que pegar 120 unidades, né, tem que pegar 120 unidades, vezes o valor unitário, que é 106,67, né. Mais, aí o detalhe está aqui, né, mais o frete de 500 e mais o seguro de 300. Esse aqui é o valor total de custo das nossas mercadorias que a gente comprou. Vai dar um total de 13,600. Repetindo, o valor vai ser, né, da entrada e das compras 120 unidades, vezes 106,67, que é o preço unitário, mais os 500 reais de frete, mais 300 reais de seguro, né. Então é uma operação bem tranquila. Vai dar 13,600. Então aqui no nosso saldo a gente apenas copia, né, a gente tem um saldo inicial ali em cima, né, e agora a gente comprou mais 120, é, um total de 13,600, né. 13,600. E o nosso custo unitário vai ser uma média, né, vai ser 13,600 dividido por 120. Então agora como que vai ficar o nosso saldo? Nosso saldo vai ser quantos? Vai ser 200 que a gente já tinha, né, mais 120 que a gente comprou. Vai dar um total de 320 unidades. O total do valor era 20 mil do saldo inicial, mais 13,600 da compra, né, 33,600. E o custo unitário vai ser a divisão, né, do valor total de 33,600, dividido pelo número de unidades, que é 320. Temos aqui o custo médio, né, de 105. Então o custo médio é isso, né. É você pegar o valor total e dividir pelo número de unidades, né, que você tem no seu estoque, vai encontrar o custo unitário médio, né, seria esse o valor de 105. Então hoje a gente tem esse aqui no nosso estoque. Continuando aqui, tivemos uma venda de mercadorias, né, de fato teve uma saída de mercadorias em 12 de junho de 2013. Saiu ali 180 unidades, né, seus 180 unidades ao preço de 250 reais. Então se é um total de 250 reais vezes 180 unidades vai dar 45 mil reais. Porém não é isso que ele está perguntando, né. Curioso é isso, ele não está perguntando isso pra gente. Ele está perguntando o que aqui embaixo? Com base nas informações acima, eles considerando a incidência de tributos, o custo médio unitário utilizado para baixo de estoque em 12 de junho de 2013 foi D. Então nessa data aqui que a gente fez essa venda, né, nesse valor aqui de 45 mil reais, qual que era o custo médio unitário? A gente vai dar baixa com o custo médio de 105, né. Era o valor anterior à data da venda. Então ele quer saber justamente esse valor de 105 aqui, né. Quando você vendeu, quanto que custava pra você cada unidade? Custava 105, né. Custava um custo médio unitário de 105. Portanto, aí o gabarito letra A, né, você não precisa nem fazer aqui a parte de saída, fazer essa parte de aquisição de mercadorias em 21 de 2013, não precisa fazer, né. Ele não está perguntando nada disso, ele está perguntando só qual que era o valor, né, médio unitário quando você vendeu, né, anterior à data de venda. Ou seja, ele valia 105 quando você deu baixa no seu estoque. Então, portanto, o gabarito letra D, né, letra D, perdão, letra D de dado, né. Letra D de dado, né, valor de 105 reais, né. Confirmar aqui o valor de 105 reais, letra D de dado. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail para a ContabilidadeTV, ou barrotemail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês se inscrevam aqui no canal, né. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você pode estar tendo acesso a várias questões comentadas, material interessante pra estar estudando por exame de suficiência, estar estudando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na carreira. Um abraço. Valeu. Lembrando que o gabarito é letra D de dado, viu. Letra D de dado. Valeu.